Estamos de volta galera, agora para falar do Atlético Mineiro, é o galão da massa. Pois é galera, a informação é a seguinte, que Casares não deve renovar o contrato com o Atlético. O empresário do jogador afirmou que o Meia não continuará no Alvinegro na próxima temporada. Ele tem vínculo com o galo até dezembro de 2020. A tendência é de que Casares permaneça no Atlético até o fim da temporada. O Alvinegro não vai liberar o jogador amigavelmente. A única possibilidade de saída do Equatoriano antes do fim do contrato é em caso de transferência. Alguns clubes demonstraram interesse pelo Meia nos últimos meses. Jorge Marino afirmou que está procurando ofertas pelo Meia, mas afirma que não recebeu nenhuma proposta até o momento. Não há nada, estamos conversando, à procura de uma oferta. Não há nada do Corinthians, nem de outra equipe brasileira. O Brasil não tem dinheiro. O presidente de vocês, Jair Bolsonaro, é muito maluco, concluiu o empresário. É isso aí galera, essa é a informação do Atlético Mineiro, Casares, querendo deixar o galo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!